Música Música é muito bom e eu me senti que eles são muito bons e eu não queria que eles não me deixassem de dar as roupas mas eu acho que é muito difícil de executar esse shot eu acho que foi muito difícil de executar esse shot porque você pode ver que os quatro men são nude e nós temos Farah que está em entretenimento e topless eu acho que requer muita força e é só uma forte forte que eu queria executar isso eu quero fazer uma controvérsia ou que eu não tenho que fazer um plano eu quero dizer que eu quero dizer que tudo acontece no mundo então eu acho que é um começo então eu acho que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que se a corpo é bom então nós devemos ter problemas e eu quero dizer que eu acho que tudo é bom eu acho que eu acho que eu acho que eu acho que que eu acho que eu acho que eu acho que que eu acho que eu não tenho preparado eu não tinha nada eu não tinha que fazer que eu não tinha que fazer então eu acho que eu acho que eu acho que Mas o que eles dizem? Não, mas o que eles dizem? E quem é isso? Como é que vocês dizem? Doesn't come to my ears. Eu me dizem quando eles dizem. I'm deaf, almost. O que é o sexo? O que é o sexo? Eu não vejo nenhum sexo. Eu vejo uma mulher em um homem e ela está dominando. Wow! Eu amo a shot. Amit, eu amo a shot. Sim, eu amo a shot. Eu amo a shot. Eu acho que ele está em um homem. Eu sou eu. Fara Kadir. F****n Indian. Ele está aumentando. Esse cara me fez absolutamente confortável. Eu estava estando entre quatro naked homens. E, cara... Muito confortável. Você já está vendo minha web-series. Mas isso ainda está chegando. Ele é um homem. Se alguém trabalha com isso, ele vai ficar naked. Mesmo em minha web-series, ele está dirigindo, que vai sair de novo. Eu fiz uma cena em que eu estava naked. Mas eu estava confortável. Absolutamente. Eu não sei. Eu não sei. Eu apenas me sinto que eu ganhei bastante respeito. Eu tenho um pouco de uma linha que eu estou fazendo. Mas... uma linha que eu estou fazendo. uma linha que eu estou fazendo. Dignidade e vulgaridade. Eu... Eu... Não se esqueça de ir lá. Eu sei lá. É assim. Ela pensada振 delas. Esqueciano. Elaと思ava direção. Se inscrever! Tchau, Balance. Obrigado.